Glaucia é mãe de Matheus Machado Reis, de 19 anos, que morreu em 11 de setembro de 2020, vítima de um crime de trânsito. Câmeras de segurança registraram quando um carro faz uma conversão proibida e fecha a moto em que o jovem estava. Matheus morreu no local. O motorista do carro, mesmo ao ver o que aconteceu, foi embora sem prestar socorro. Essa é apenas uma de inúmeras histórias de famílias que perderam parentes na violência do trânsito de Anápolis. Estamos em outubro e de janeiro até agora, a Operação Direção Consciente da Delegacia de Trânsito da Polícia Civil já prendeu 400 pessoas dirigindo totalmente embriagadas. E esse número pode ser bem maior se somar números de outras corporações, como PM e PRF, na região de Anápolis. Eu afirmo sem medo de exagerar que a gente passa das 800 prisões. Prisões, pessoas que praticaram crime. Porque se a gente for levar um número, Leonardo, considerando aquelas pessoas que praticaram infração administrativa, que estavam dirigindo alcoolizadas, e aí existe uma diferença entre alcoolizado e embriagado, esse número você pode multiplicar por 10. Segundo o delegado, o número de prisões deste ano já superou todo o ano de 2020, onde cerca de 350 pessoas foram presas ao dirigir bêbadas. Além disso, 132 pessoas morreram no trânsito no ano passado. 30% dos casos, ou o causador ou a vítima, estavam embriagadas. Quando tem envolvimento de motos, a porcentagem de bêbados chega a 45%. A lei é seca e bem clara. É proibido dirigir após ingerir bebida alcoólica. Até 0,32 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o motorista primário, aquele que é pego pela polícia pela primeira vez dirigindo bêbado, é multado em cerca de 3 mil reais. Em caso de reincidência, o valor dobra. Agora, se o bafômetro apontar acima de 0,33, o condutor é preso em flagrante. Uma prisão por um crime de embriaguez ao volante não fica por menos de 10 mil reais. A pena administrativa, a multa inicial para o motorista que dirige embriagado, com qualquer terror, que a tolerância é zero para infração administrativa, é de cerca de 3 mil reais. Na reincidência, isso já vai para 6. Se a pessoa se recusa só para o bafômetro, já vem mais 3 mil de multa autônoma. E aí, quando ele pratica o crime, que é acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, ou quando ele tem sinais de embriaguez e recusa só para o crime, também é demonstrado da mesma forma, já que não há hoje a necessidade do bafômetro, ele vai ser preso. E aí, além dessas multas que eu descrevi, tem a fiança, que varia de 1 a 100 salários mínimos. E quando vai para a fase judicial, no mínimo, considera-se, mesmo com um acordo de não perseguição penal, os 3 mil reais. Então, não sai menos de 10 a 15 mil reais uma prisão por embriaguez do volante. Dói no bolso. Emanuel Felipe Pires Martins, de 15 anos, morreu no dia 3 de outubro de 2020. Segundo a polícia, o causador da morte do adolescente foi Cristiano Mamédio da Silva, motorista que estava totalmente embriagado. Cristiano dirigia uma caminhonete em alta velocidade, quando avançou o sinal vermelho, em um cruzamento, e bateu num pequeno caminhão carregado com tijolos. Emanuel estava na cabine do caminhão e morreu no local. Segundo este médico, são vários os efeitos que o álcool pode causar no organismo de quem bebe e pega a direção. A pessoa que vai consumir acima de 4 doses, 5 doses, 6 doses, essa pessoa já começa a ter um prejuízo visual. Ela começa a ter visão mais prejudicada, ter visão dupla. Ela começa a ter uma desconexão com a realidade.